Opa, bom dia! Opa, bom! Você que é o Zé Butina? Isso mesmo, sou o Zé Butina, trabalho aqui na fazenda. É que eu vou comprar a fazenda e seu patrão pediu pra você mostrá-la pra mim. Ah, é pra mostrar a fazenda pro senhor? Então tá bom. Olha, essa aqui é a fazenda. Acho que o senhor não me entendeu. Quero que o senhor mostre a fazenda de ponta a ponta pra mim. Olha, amor, o senhor me desculpe. O máximo que eu posso é fazer isso aqui pro senhor, mostrar a fazenda desse jeito. Mas até ali, eu vou. Mas dali pra lá, da cerca, perto da mata ali, eu não vou não. Mas por qual motivo, homem? Ah, por moda, a maldição do pezinho. Maldição do pezinho? Uai, o patrão não falou nada pro senhor, não? Da maldição do pezinho? Ele não me falou nada disso. Ah, é que há muito tempo atrás, um caçador sempre caçava ali naquela mata. Um dia, ele resolveu fazer uma armadilha, aquelas que é boca de jacaré, que faz assim, ó. E ele mesmo caiu na própria armadilha. Ó, pra você ver. E aí o pé dele ficou lá, ficou lá preso. Ele ficou lá por muito tempo, ninguém achou ele, ele morreu. Os urubus comeu ele todo, só ficou o pezinho. E agora o pezinho tá muito revoltado, tá só revorta. Eu estudei mesmo, eu fui lá. Quando eu menos percebi, eu tava levando chute do pezinho pra tudo lado. E ele faz umas xingas de capoeira e pá, 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 pá. E aí, ele só quietou quando eu tirei minha bota e dei pra ele. Ele só queria uma bota, homem. Agora ele vai sossegar. Então podemos ir lá. Ah, mas eu não tenho mais um monte de bota pra ficar dando pra ele, não. Como assim um monte de bota? Ele é um pé só. Ah, tudo bem. Ah, aquele pezinho, ele tava com a minha bota. Mas é que agora ele deu cria, né? Ah, Deus me livre de comprar essa fazenda. Eu vou embora. Tchau, obrigado.